Consciência negra, resistência negra é Força e obstinação, no pulsar do coração Da raça negra Força e resignação, contra toda exclusão A raça negra, consciência negra Tem uma lua que vai dar certo, é desconhecida, eu acho, para Maracatu Raízes do Sertão, para a Noção Sogueirense Mas dá para a gente fazê-la aqui, todo mundo junto A letra é facinho, ó No canto dos tambores eu ouvi a voz dos meus avós, dos teus avós Primeira parte Segunda Meu corpo tremeu quando eu entendi que o coro dos tambores Do som dos tambores, da voz dos tambores, da nossa voz Ecoa dentro de nós Então ela é assim, ó No canto dos tambores eu ouvi A voz dos meus avós, os teus avós Vocês O canto dos tambores eu ouvi A voz dos meus avós, dos teus avós Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro ecoa dentro de nós Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro ecoa dentro de nós Quando terminar esse refrão agora Caixa e tarot pode chamar o Luanda, certo? Vamos repetir Meu corpo tremeu quando eu entendi Na resposta Que o coro ecoa dentro de nós Responde Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro ecoa dentro de nós No canto dos tambores eu ouvi A voz dos meus avós, os teus avós Que o coro ecoa dentro de nós Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro ecoa dentro de nós 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 A louvação à Virgem do Rosário. E essa vai especial para a Grazinha, se ela estiver por aqui, que ela aprendeu o gostoso da lua. Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira. Primeiro na voz. Senhora do Rosário, a sua casa cheira. Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Vamos usar tabacos agora. Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira. Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira. Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira. Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Cheira cravo, cheira flor de laranjeira. Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. E a casa, pela monta, e a cruz da bandeira Turmaraca! 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 O salve o rei que veio me aceitar, aliança e coro Nasceu, nasceu, aliança e coro O salve o rei que veio me aceitar, aliança e coro Masceu, nasceu, aliança e coro Nasceu, nasceu, aliança e coro O salve o rei que veio me aceitar, aliança e coro Aliança e coro O salve o rei que veio me aceitar, aliança e coro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.